Põe que lindo! Sabonete e bucha. Onde fazemos xixi? Vaso sanitário. Em qual lugar escovamos nossos dentes? Na pia. O que usamos para se secar após o banho? Toalha. Você lembra dos nomes desses objetos? Pia. Xampu. Toalha. Sabonete e bucha. Vaso sanitário. Poiklingo. Transformamos a jornada bilingue numa brincadeira incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.